Música Tá falando agora na Rádio Gaúcha Então vou colocar aqui pra gente ouvir Rádio Gaúcha, programa show dos esportes Fábio, já te dou voz, tá? Só vamos ouvir aqui rapidão o presidente Romil Mas acontece que nós não temos margem Nós não tínhamos margem pra muito erro Esse é o problema E nós apostamos que poderia dar certo Pela possibilidade de continuidade Então uma coisa é tu dizer, uma coisa é interpretar Outra coisa é tu também ver pelo outro aspecto Nós tivemos mais cinco jogadores E além dos cinco jogadores que torcemos Também tivemos o acréscimo de mais jogadores da base Quer dizer, mais jogadores da transição Vai dar certo ou não vai dar certo Isso é outra história Mas o nosso elenco hoje é formado de muitos jogadores Que vieram na transição E essa transição foi campeã Do Brasil ano passado E essa transição também Esse é o campeonato Com muito bom desempenho Então nós temos que trabalhar todo esse conjunto Não apenas consigo Vai alterar Quer dizer, o lateral direito é outro Tem meio campo outro Tem atacantes outro Então a gente vai ter que trabalhar exatamente essa ideia De que vamos ter que fazer a reformulação por dentro Com o que temos E principalmente com os jovens que estão chegando Então isso vamos ter que ter paciência Por isso que eu digo Que nós sabíamos e sabíamos perfeitamente Que a nossa margem de erro era pequena E apostávamos que isso poderia ter uma resposta muito mais rápida Lamentavelmente não teve E aí fica exatamente esse ambiente Mas eu... Vamos dizer assim, página virada Vamos em frente Vamos acreditar no que vem pela frente Presidente, a escolha Programa Show dos Esportes Na Rádio Gaúcha Luciano Perico agora fazendo a pergunta Presidente Romildo Bousan ao vivo Muito também pelo fato Do Roger trabalhar Gostar de trabalhar com jogadores jovens Isso pode ser um fator Que possa ter sido levado em conta Na hora de escolher aí O substituto do Wagner Mancini E uma outra que eu já queria colocar nesse hall, presidente Lá, quando o Grêmio Resolveu, acho que a gente teve uma queda aí do sinal Eu acho que sim, né? Deu um apitinho aí Aquele apito de reconexão de sinal de internet Reconexão de sinal de internet Porque tá através do WhatsApp E aí o contato com o presidente Romildo Mas vamos refazer o contato com a Valéria Bom, oito horas da noite mais vinte e quatro minutos É o Papão Pachola E a gente tava acompanhando aí A entrevista do presidente com o pessoal da Rádio Gaúcha Presidente Romildo Bousan Júnior Vamos ver se voltou lá Com jovens, trabalhar com jovens E eu ia acrescentar um outro detalhe Quando o Grêmio trouxe o Mancini O Roger, naquele momento, presidente Ele já não era a ficha um Não era o plano inicial do Grêmio E ele acabou não aceitando E o Grêmio acabou trazendo o Mancini Então são duas questões em uma aí Boa pergunta Sim, o Roger sempre foi um treinador Pensado numa situação nessa natureza Não resta a menor dúvida Não sempre esteve próximo De uma opção do Grêmio Isso é verdadeiro O Roger gosta de trabalhar com jogadores novos Mas também gosta de trabalhar com time E da montagem de um time Eu acho que esta é a visão mais correta Vamos trabalhar na reedição de 2015 Quando o Felipão saiu Ele entra E dá, de certa forma, uma boa base pro Grêmio A partir da organização daquele time Claro que tinham as peças importantes Ele soube usar bem o Michael Soube usar bem o Luan Soube usar bem o Douglas Soube usar muito bem o Paul No primeiro momento Ele soube trabalhar Os dois zagueiros Soube trabalhar Todo esse 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 Rol de jogadores que o Grêmio tinha O próprio Edilson Potencializou todo mundo E conseguiu dar pro Grêmio uma forma Esta foi Esse foi o grande legado do Roger E vamos levar em conta também Que o Roger saiu em 2016 Por sua opção Por sua livre opção Depois de uma derrota em São Paulo Então ele saiu Porque na verdade Desejou sair Achou que não tinha mais o que dar Depois disso o Roger tem 4, 5 clubes que ele passou Todos os clubes de ponta Amadureceu Eu tenho pra mim Que o Roger vem numa posição Muito melhor Muito mais E vamos trabalhar com a ideia De reorganização De 2015 Que é o que nós estamos Precisando fazer hoje Criar essa condição Acho que o Grêmio tem um bom elenco Acho que o Grêmio tem condições De fazer com que tem em casa Um bom resultado Um bom time E estamos na expectativa Que o Roger possa nos proporcionar isso Acho que passa muito por aí Presidente Até em cima dessa escolha do Roger Teve uma entrevista 8h36 Enquanto o Jory faz a pergunta Eu vou ler o superchat Do Giovanni Padilha Que é colorado Galera Vocês não acham Que com essa questão Do áudio vazado Do Paixão No Inter Pegue mal Entre os jogadores do Grêmio Com ele no comando Do vestiário Fiquei pensando nisso Não é nenhuma zoeira Valeu Tamo junto Giovanni Obrigado aí meu Pelo carinho E pelo respeito Acho que não Acho que não Descordo Paulo Paixão Paulo Paixão Simplesmente O maior gremista Que nós temos Jogou uma granada No vestiário do Inter E foi anunciado pelo Grêmio Ai que loucura Valeu Giovanni Tamo junto Ele falou que Estava tomando conhecimento Do contrato do Wagner Mancini Que ele não tinha lido ainda O contrato do Wagner Mancini E hoje Em entrevista O Denis Abraão Ele falou que Ele não renovou com o Mancini Porque o Mancini Já tinha contrato Até o final de 2022 Por que eu estou colocando Esses pontos para o senhor Me parece que o Denis Não foi exatamente O responsável Por trazer o Mancini Como o homem do futebol do Grêmio A escolha do Roger agora Passa a ser também Uma escolha do vice de futebol Olha Pois é São essas narrativas Que depois geram As confusões E ficam essas coisas mal ditas Porque Senão a gente tem que passar Todos os dias Tentando fazer as correções Dos fatos O que acontece aí O Denis Sim Nós tínhamos uma negociação Caminhada com o Mancini E o Mancini Foi colocado isso para o Denis Quando ele aceitou Serviço de presidente Ele disse que tinha Foi dito aí Que ele tinha total autonomia De confirmar aquela negociação De manter aquela negociação Fazia andar aquela negociação Ou ao mesmo tempo Também poderia escolher Um outro treinador Ele optou Pelo treinador Sim Sim Da mesma forma Que nesse momento aqui Embora seja uma coisa Que Seria responsabilidade Departamento de futebol Departamento de futebol Todos nós discutimos isso Todos nós discutimos isso E o Denis Teve um papel importante Ele definiu também Por essa situação Nós já vínhamos conversando Desde a semana passada Sobre essa Como eu disse recentemente Agora Sobre essa situação Essa avaliação De momento Que a gente estava vivendo Todo esse ambiente Que a gente estava vivendo E quando começamos a fazer isso Tinha algumas opções Que estavam aí Poderia ser O Cuca Poderia ser o Roger Poderia ser o Renato Poderia ser Qualquer outro treinador Que tivesse condições De ser contratado Mas o Roger tem uma memória Com o Grêmio Tem uma história Com o Grêmio Tem um legado Com o Grêmio Que foi aquele time Em 2015 Que se tornou campeão Em 16 Se tornou campeão Em 17 Com o Renato Mas tem um trabalho Muito importante Do Roger ali também Então tudo isso Foi uma E levamos em conta Muito isso Então Claro que pode ser Eu diria que o Roger Era o treinador Do Grêmio hoje Muito antes Do que tu pessoalizar Do que tu Dar crédito Ou desacreditar Ou dar Vamos dizer Se dar valor Para um ou para outro Vamos combinar uma coisa Para ser bem claro O Roger é o treinador Do Grêmio E sendo do Grêmio É o nosso treinador É o treinador Do torcedor É o treinador da direção É o treinador De todos aqueles Que se envolvem No futebol do Grêmio Que tem simpatias Admiração E são Fanatizados pelo clube Ele é o nosso treinador Muito antes Do que tu pessoalizar Muito mais racional Para nós Nesse momento Embora compreenda A questão jornalística É tu trabalhar A ideia de que o clube Tem um treinador Que é de todos nós Bom presidente Uma questão também Que o torcedor Coloca aqui Pelo nosso WhatsApp É a seguinte Com base Na troca Do comando técnico O Grêmio pode Daqui a pouco Ir ao mercado E trazer algum jogador Que o Roger Possa daqui a pouco Detectar uma necessidade Alguma carência Enfim Que ele veja Porque o treinador Agora vai tomar pé Da situação Por mais que ele esteja Acompanhando Mas estando dentro do clube A gente sabe Que é outra realidade O senhor não descarta Uma possibilidade Daqui a pouco O Grêmio Buscar mais jogadores Pensando Numa sequência De temporada Eu acho que tem que O treinador tem que avaliar O plantel Nós estamos praticamente Com o plantel fechado Até o final Do campeonato gaúcho E esse primeiro momento Da Copa do Brasil E achamos que Que é isso Que a gente vai ter Mas claro Que tu pode Dependendo do tipo De situação Que tu enfrentares Dependendo do tipo De situação Que tu tiveres O tipo de negociação Que pode acontecer O tipo de situação Que se impõe Nós temos também Avaliações De algumas necessidades Talvez que o plantel tenha Mas entendemos também Que o plantel Tem alternativas Dentro do próprio plantel Para resolver Essa que é a realidade Então a gente tem que Trabalhar num contexto De que sempre é possível Contratar Se tiver dentro do alcance Sempre é possível Ter um atendimento Ao treinador Nesse particular Mas nesse momento Eu quero te dizer Que a princípio Nós estamos fechados Salve, salve Pacholada Que é o passarinho Que está falando E seguinte, gurizada Chegou até o final Aqui do vídeo É porque gostou do trabalho Então curte E te inscreve Aí no nosso canal Da Rádio Pachola Valeu? É o Grêmio E não adianta Urizada, aqui na descrição Desse vídeo Tem um link Que te encaminha O contato da Vanessa Vanessa é o comercial Aqui da Rádio Pachola Ela vai te mostrar Como que a tua empresa E a nossa rádio Vão fazer uma parceria De sucesso Para alavancar Os números Do teu negócio Linkzinho Da descrição Aqui, hein? Clica ali Para tu falar Com a Vanessa Vamos lá Vamos lá